Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Sea of Thieves A produtora nos enviou aqui desse jogo, esse jogo está custando a bagatela de 195 pila Então vamos fazer um vídeozinho né pô, vamos mostrar, vamos ver se vale mesmo a pena o valor Hoje enquanto está lançando esse vídeo, saiu a atualização aniversário edition do jogo Então eles colocaram alguns novos modos, o primeiro modo que eles colocaram foi o modo PVP competitivo Ou seja, vai ser tipo, você e mais 4 ou 3 se eu não me engano Você e mais 4 ou você e mais 3 ou você e mais 2, é que depende da classe, corveta, bergantim ou galeão Que cabem mais pessoas, tá ligado, dependendo disso aqui E aí vai ter um PVP entre esses bichos, vou deixar entrando corveta aqui, porque é esse que a gente vai jogar por enquanto Aí tem tripulação aberta né, pra gente pegar um alguém Eu vou no fechado, por que? Por que que eu vou no fechado? Porque aqui vai dar ruim, vou aberto Vai na aberto, vai dar ruim, vou na aberto Ah, tem outro modo também, que que é isso aqui, os eventos Aproveito, é um novo conjunto de jornada mercenária Teve bastante atualizações né, já tem que um ano ou dois que esse jogo avançou Por aí né, vai fazer uns dois anos né Ixi, tá entrando os caras aqui mano Aparentemente vai ter um modo história também no jogo Então, um novo modo história Não sei se é um novo modo história ou se é um modo história aqui A tradução tá meio ruim né Falha conectar um servidor aí ó Então, vamos jogar nós mesmo né Vamos jogar nós mesmo, exarpar, demorou Bom, terminou aqui Se você quiser que eu faça um vídeo mostrando o modo PVP Deixa nos comentários aí, demorou É o seguinte, a gente vem aqui A primeira vez que carrega, a gente nasce aqui dentro Olhando pra esse pessoal Dá pra você conversar com todos eles Mas, a gente vai ser objetivo aqui né É o seguinte, eu não tenho nenhuma jornada, demorou Então, eu vou ter que vir nesse cara aqui ó Pra gente caçar tesouro ó Tranquilo, acumuladores de ouro Eu tenho 13.600 de moedas já Porque eu joguei bastante esse joguinho também Há um tempão atrás É... Que que eu vou pegar um aqui ó Quer ver, um tesouro carregado pelo miserável do Lashmi Barnad Sei lá Eu posso escolher qualquer um desses aqui Eu vou pegar o primeiro Sim Ele vai custar uma moeda No início ele é de graça Porque você não tem dinheiro nenhum né Então as missões são de graça Tranquilo, eu vou trazer aqui E vou vender pra você Que é pra ele que a gente vende também, demorou Então bora aqui O que é bom e recomendado você fazer Sempre antes de você entrar lá ó Você chega, vem nesses baúzinhos aqui ó E pega tudo, tá ligado Pega, pega, de boa Vem aqui Que assim você enche o seu barco de equipamento Que pode inundar Aconteceu isso comigo hoje Jogando, jogando, jogando Não tava gravando né Jogando, jogando, jogando No final que era só vender pra aquele cara ali Tinha um baú Dentro do meu barco Que chorava, tá ligado? Ficava caindo água Meu barco afundou mano Má porta do negócio pra vender Aí eu fiquei puto e fechei o jogo Mas vambora Vamos aqui Deixa eu guardar Dá pra gente guardar aqui embaixo as madeiras Aqui ó Vou guardar aqui Não, não O que é guarda né Aqui a gente guarda a comida A gente bota a comida ali Tem 13, tá de boa Então vai fazer uma viagem né E aqui a gente guarda também uns barrios aqui ó As bolas de... Ah, calmei Vou pegar 10 aqui A gente tem que carregar né Porque se tiver inimigo Já sabe né Olha o tirão que vai ó Vamos usar um canhão Ó, tá vendo lá Tem um cara vindo ali Play Olha lá Recarregar o canhão ó Agora sai É, tiozão Aqui é o... Pra avisar que tá vindo algum inimigo Alguma coisa, demorou? Então vambora aqui De botar a missão em A missão é aqui ó A gente só tem uma De boa Voltar Só tem nós aqui mesmo Vai ser essa aqui ó Procure o ouro de um pirata miserável Método nessa jornada Demorou Agora é o seguinte Apertando essa Vocês estão vendo que tem um... A gente ganha um minimapa ó A gente tem que achar... Essa ilhazinha Ó, são dois baús ó Tem dois xizinhos ali ó Missões recebidas Já tá na minha mão Dois xizinhos Então a gente tem que vir aqui ó E achar essa ilha Parece uma coxa de galinha Tá ligado? Uma coxinha de galinha Então a gente tem que vir aqui Aí vai ficar assim um pouco mais hardcore Por que que vai ficar mais hardcore? Porque meu scroll quebrou Então a gente vai dar um chute Que pode ser aqui Tá ligado? Aqui em cima ó Onde tá marcado ali ó Pode ser ali? Vamos deixar aqui Vamos conferir Um pontinho Aparentemente é lá Eu chuto lá mano ó Não sei o que vocês estão conseguindo ver ali em cima Parece uma coxinha também É, eu vou pra lá Eu vou pra lá Então vou... Se você nunca jogou Vou mostrar um truque massa pra vocês ó A gente vai vir aqui de cima ó Aqui de cima dá pra olhar ó Então a gente tem que virar pra direita E ir naquela direção lá Então a gente já vai deixar aqui virada pra direita né Vira tudo pra direita Tranquilo Agora a gente vai subir A âncora Tranquilamente Ih, tá ficando noite A noite esse... Nossa, não pode virar tanto não Não pode virar tanto não Abater Calma, calma, calma Calma Fica aí Deixa eu ver se quebrou lá embaixo Que aí eu vou ter que consertar Não, não quebrou Aqui dá pra se entrar algum carinha Você não quer que ele jogue com você Você pode prender ele aqui dentro Boa top isso Eu tentei jogar com caramba Só que deu falha ali Cês viram né Tá, agora a gente vai ter que baixar isso aqui A vela Aí sim Agora a gente tem que deixar na direção do vento Calma Vai pra lá, vai pra lá Vai vira tudo, vira tudo, vira tudo Nossa, esse mar agitado Vai ser ruim pra nós Deixa aí Tá virando Enquanto isso a gente vai olhando lá no mapa Que aqui não tem nada pra bater né Por isso eu já tô focando ali embaixo Ó, o barco tá virando De boa Eu ainda não vou posicionar ali pra direção do vento certinho Que a gente não tá na direção ainda Tá tranquilo, tá virando O mar tá um pouco agitado Tá, tá começando a Entrar no... Na rota A gente vai deixar certinho aqui ó Esse mastro aqui, tá vendo? De ouro aqui ó É ele que mostra quando tá certinho no meio A gente tá... É, vai ter que virar um pouco pra esquerda Deixa eu ver Acho que tá tranquilo hein Tranquilinho, tranquilinho Vambora hein Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai clicar aqui ó E vai deixar na direção do vento O vento tá jogando pra lá GG Agora vai pegar velocidade hein Ó Certo Dá pra gente subir aqui ó Vou subir, vou subir E lá de cima a gente consegue olhar mano O ruim é se tiver alguma coisa na frente ali Até eu descer Já bateu e já era Ó lá Agora a gente vem aqui ó Vou dar uma olhada lá né Deixa eu ver se tá alguma coisa lá Nossa, não consigo ver nada Hum, tem umas pedrinhas ali De boa Avante A frente Tá, deixa eu descer Porque vai dar ruim isso Deixa eu ver que eu desci rápido hein Descer rápido Deixa eu ver aqui onde a gente já tá Opa, tá virando ruim, tá virando ruim É que tá agitando né O mar tá agitado ó Se liga E tem uns monstros que aparecem do nada aqui também mano Dependendo se tiver uma tempestade Nossa senhora Já tamo pegando perto hein Tamo chegando perto já Ah é aqui na esquerda Essa ilhazinha aqui da esquerda aqui ó A nossa visão ali ó Aquela pequenininha ali ó Totalmente Vamos indo Vamos virando um pouquinho pro lado Eu acho que seja ela mano Se tomara velho Eu já vou ficar aqui perto dessa âncora Que é pra soltar né Porque senão a gente bate na ilha E aí o barco quebra É um monte de coisa Meu Deus Tá muito agitado isso aqui Vai encontrando Chicken Island É o nome? Pra quem não fala o nome né Soltando âncora Subindo aqui também A parada Um pouquinho distante Tá bom A gente vem nadando Não dá nada não Eu ia morrer afogado aqui Tranquilo Crio que seja aqui cara Tá muito parecido O que que eu vou fazer Eu vou apontar essa facona E vou um pouquinho mais rápido Já estamos na ilha Chegando aqui Vai ter umas caveirinhas Então a gente tem que ficar esperto Tem uma Que explode Então eu vou ficar com essa hormona aqui Porque se for ela A gente tem que dar um tirão Tá ligado? Eu já quero logo achar ela mano Ó tá uma caveira ali Ó vou na espada Aquela ali vou na espada Vem 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 Dá sua Isso Ué 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 Correu 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 por que tio Não Volta aqui Não Nossa aquela ali explode Vai vaza 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 Nossa aquela ali explode mano É aquela que eu falei pra vocês Vai explode aí seu trouxa Você vai tomar uma bala E aí A gente tá ficando safe agora hein Vai naquela Opa Tem mais Tem mais Ah essa aí é uma porrada mesmo Vaza 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 v na frente dela demorou calma aí pode ter cobra aqui tem que ficar esperto ó tem essa pedra aqui ó na frente dessa pedra eu acho que tem um lugar para a gente cavar acho que é aqui ó a gente vai pegar aqui uma pazinha opa já achamos um baú tá calma aí mano é só um gênio esse jogo cara não tem como eu tô ouvindo os passos olhava pra azar em galinha você vem tentar pegar aqui meu negócio tá a gente vai pegar esse aqui já vai levar levar lá e depois a gente volta aqui pegar outro bairro outro baú né olha lá olha lá olha lá quem tá lá nossa tem mais um vai ter que explodir ele a gente vai ter que explodir ele se não só que ele explode perto de nós já era velho imagina isso aqui você tá com uns quatro pessoas pois em uns barco inimigo vem tentar te matar nossa senhora mano eu quero muito jogar o pvp disso aqui que vai lançar tá lançando hoje provavelmente eu vou gravar e pode ser que tem amanhã já no canal não sei depende do feedback aqui desse vídeo demorou bora continuar tá deixamos um baú aqui agora a gente vai lá depois a gente vai vocês vão ver que a gente vai fazer com esse baú aí agora aquele ali que vai dar um tirão né lógico e aí tiozão você tá querendo ir pra cima de mim ó toma explode aí seu trouxão tô com pouca bala aquele ali vai na espadada mesmo velho vai fugir não vai fugir não vem aqui sim ó vai caí aí o cair ó e mais alguém tem mais alguém eu acho que não né o outro vou dar um chute meu deus mano eu vou dar um chute olha onde que a gente vem certinho carai é só falar mano eu nunca vi um cara que acha tanto barulho far rápido assim a jornada concluída A gente pega e vaza daqui, agora a gente vai voltar lá para aquele lugar que a gente estava Ou se você achar outro Outpush né, é Outpush se eu não me lembro que fala, local Que é lugar de venda, então a gente vai voltar lá naquele local, vamos vender esses baús Tomara que não venha ninguém para pegar nós né, que acontece isso aí, os caras ficam esperando tá ligado E eles podem roubar nossos baús lá, aí eles vão lá e ganham dinheiro, eles são espertinhos, eles ficam operando Então vamos torcer para que isso não curra Tá, vamos falar logo sobre o preço do jogo, não acho a correta, duzentão no jogo no Brasil, não tem como Não tem como, duzentão, é caro demais o jogo, mas se você gosta do jogo, não tem porque você não comprar O jogo é bom demais para jogar cara, mas é caro, eu aviso logo que é caro Vamos aqui, voltar para o local onde a gente estava, e essa aqui a gente desmancha Desmancha, a merda desmancha, demorou, deixei posicionado, vamos virar aqui todo o manche para a esquerda Manche para a esquerda, vamos subir isso aqui, sem baixar a cordinha ali, senão a gente bate lá na ilha Tá tranquilo, deixa o barco virando sozinho, isso, não tem nenhuma pedra que vai bater, agora é só baixar Posicionar, posicionar, o ganho está vindo de lá, da direita para a esquerda, a gente deixar aqui, fazer quase o mesmo caminho certinho Tem que virar para a direita, é naquela ilha ali, aquela ilha pontuda do meio ali, é ali que a gente estava É lá mesmo, olha lá, eu não estou cego Nossa, que jogo é bonito hein mano, meu Deus do céu cara, que joguinho bonito, dá para a gente ir tocando também Alcançou desse instrumento? Daqui a pouco isso daqui também, eita, o que é isso? Por favor, não 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 Que que tem aqui mano, meu Deus do céu, olha uma baleia velho, ai desgrama Olha o tamanho daquilo ali velho Que isso jovem, me deixa quieto sua baleia desgramada Por favor, por favor, não quebra meu barquito Por favor, não quebre meu barquito Que isso, você viu o tamanho daquela baleia velho Carai, está chegando, está chegando, está chegando Finalmente, vamos vender aqui nossos negocitos Ah, esse aqui eu já conhecia mesmo 3, 2, lança a âncora Acho que foi atrasado, é, foi bem atrasado, foi bem atrasado, tá bom, tá bom Eu vi que entrei na cidade com barco Meu Deus do céu, volta, fez buraco Ih, buraco Deixa eu pegar madeira, pega madeira Meu Deus do céu Vou querer consertar aqui, calma aí, senão vai afundar o barco Calma Tranquilo, mais um buraco Mais algum buraco? Tem, carai velho, essa batida foi forte Imagina, a gente entrou na ilha né Agora deixa eu pegar um baldezinho Retirar a água Vamos tirar nossa aguinha Tranquilamente Não tem mais nada aqui Tá, vamos levar aqui o primeiro baú Que é esse aqui Esse aqui é o segundo, mas tá bom Pode ser o primeiro Ah, a gente parou pertinho, pelo menos tá bom, tá pertinho Ainda bem que a gente tem madeira ali Aí, vamos vender pro cara aqui agora Toma aqui, seu baúzinho que você pediu Vendeu baú A gente ganhou 91 de ouro Tá bom, tá bom Agora aquele outro baú lá vale mais né mano Aquele baú lá vale mais Tem algumas ilhas, uma ilhazinha assim ó Aumenta na reputação Acumuladores de ouro Hum, tá bastante ganhando Opa Condecoração desbloqueada Gra 1 Acumulador de ouro Olha, foi condecorado irmão Hummm Level 11 Aí tiozão Vocês acham que a gente é ruim? A gente não é ruim não Vambora aqui Vamos guardar esse ouro Guardar não, vender Vamos ver quanto a gente vai ganhar com esse aqui Toma aí irmão 487 Aí Dá pra gente dar uma modificada naquele barco Olha aquele bicho lá no céu velho Dá pra gente dar uma modificada naquele barco ali ó Só não lembro onde é que é, tá ligado? Algum desses caras aqui modifica barco O que essa mulher faz? Stock de Whisky Ah, aqui é as armas ó Se ela quiser trocar a arma que eu tenho Nossa senhora Mas tem umas armas aqui que é bonita hein Sniper? Caraca Hummm Essa mulher vende espada diferente Tá vendo aí a customização do jogo É top A gente muda a espada Muda a arma E essa mulher aqui muda o que? Esse cara aqui O que você tem irmão? Ah Olha aqui meu personagem É esse aqui ó Então dá pra gente botar alguma coisa nele Que top velho Massa, massa Tem várias coisas aqui cara Então se você quiser mais jogo aí Mais videozinho nesse jogo Deixa nos comentários Então valeu, falou E até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau